Boia no céu e a beleza e a marinha Tão redonda a lua como o fortuna Vem navegando azul do que foi aberto E num silêncio lento Um trovador cheio de estrelas Escuta logo essa canção que eu fiz Pra te esquecer, pois eu sou apenas Um pobre amador, apaixonado Um aprendiz do teu amor Acorda, amor, que o cego embaixo Dessa leve para o coração Vem cá, Luísa Me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorcizar Dá-me tua boca E a rosa nova vem me dar um beijo E um raio de sol Nos seus cabos Como um brilhante que partiu A luz e sol de sete colheres Revelado então Os sete mil amores Que eu guardei somente Pra te dar Luísa 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 Obrigado.